O Congresso Nacional ainda em recesso, é um recesso branco, mas as notícias de Brasília não param. Direto para a Capital Federal, com sonho e com imagem sempre. José Maria Trindade, bom dia, José Maria. É, muita notícia, viu? Muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, ao negar ontem de que o governo já tenha decidido pelo fim daquela multa de 40% na hora da demissão, 40% do FGTS, o presidente Jair Bolsonaro acaba de confirmar de que há no governo um estudo para fazer uma reforma trabalhista. Este processo já foi votado no governo Michel Temer, mas o governo Bolsonaro quer aprofundar ainda mais, mudar as regras de contratação. O próprio presidente, na saída do Palácio da Alvorada, ao negar que o governo já tenha decidido pelo fim desta multa de 40%, ele disse que é preciso rediscutir as contratações, que segundo ele, já que as regras são duras demais e torna a vida do empresário muito difícil. O governo nesta quarta-feira vai definir ali os detalhes, as regras para a liberação de contas ativas e inativas do FGTS, mas fica mesmo aí esta curiosidade do que vai apresentar o governo ao Congresso Nacional, na volta, né, sobre mudanças na área trabalhista. Olha, Tiago, setores até aliados do presidente Jair Bolsonaro entendem que ele está extrapolando e falando demais, atrapalhando o próprio governo, mas isso é muito bom para a gente aqui, né, muita notícia. Denise. Maria, em relação a essa multa de 40%, vai lembrar que eles tentaram colocar esse jabuti na própria reforma da Previdência, não é? Isso saiu do relatório, tinha essa ideia, né, que não tinha muita relação, até se imaginou que poderia ter a ver com as estatais, para facilitar a redução do pessoal que trabalha nas estatais, que na verdade elas só conseguem cortar quando há aqueles programas de demissão voluntária, em que sejam pagos em indenizações bastante elevadas. E no final das contas, no próprio âmbito aí da reforma, acabou passando a ideia de que o... Quem trabalha nas estatais, se pedir aposentadoria, tem de deixar o emprego, né, então é uma mudança que também foi colocada lá. Então a gente vê que a equipe econômica de fato tem uma preocupação com relação a reduzir custos para o empregador, relacionados à contratação, às demissões. O ministro Paulo Guedes tem aquela ideia de lançar a carteira verde e amarelo, já reduzindo bastante os direitos, exceção daqueles que são previstos em Constituição. Então tem uma ideia latente aí que em algum momento vai aparecer. Denise, antigamente um debate assim seria um tabu, né, uma revolução nacional em falar qualquer mudança em regra trabalhista. Agora não, é com naturalidade este projeto da equipe econômica de apresentar uma nova reforma trabalhista. As estatais, essas ilhas, né, a gente acaba chegando à conclusão de que as estatais não são nossas, são deles salários altíssimos e na hora da demissão também vantagens em complementação salarial que nenhum setor da iniciativa privada tem. O que fica mesmo, você tem razão, mas o que fica mesmo desse processo todo, né, é a certeza de que a equipe econômica prepara sim uma proposta de reforma trabalhista a ser enviada ao Congresso Nacional. Disso não há mais dúvidas, a gente não sabe exatamente o detalhe aí desse projeto que será então apresentado ao Congresso Nacional. Que vem o debate, né? Ô Zé, o Bruno Garchaghem também está aqui nos estúdios e participa dessa nossa conversa. Bruno. Bom dia, Zé. Para o nosso ouvinte entender como é que funciona Brasília durante o recesso parlamentar, os deputados e senadores continuam indo à Brasília para, enfim, conversar com membros do governo, com o próprio presidente, ou a cidade fica mesmo as moscas e cada qual fica no seu reduto eleitoral? Pois é, olha, Bruno, desta vez quem está reclamando muito é o funcionalismo, porque quando há um recesso parlamentar, aquele constitucional, que começa no dia 17, todos os funcionários do Congresso ganham uma folga extra, né? Eles dividem ali, formam plantão, metade de um setor, folga 15 dias, outros 15 dias. Só que desta vez os deputados e senadores não fizeram o dever de casa, não votaram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a condição para esse recesso. Então, começa por aí. O recesso é chamado recesso branco. Aqui tem uns eufemismos que perduram aí décadas, né? Recesso branco significa que legalmente o Congresso não está de recesso, mas formalmente os deputados e senadores estão viajando. Então, assim, o Congresso não fecha, né? Mas os deputados e senadores estão viajando com família ou nas bases eleitorais. Mas alguns ficam mesmo aqui porque eles vão aí atrás de ministros para liberação de verbas, para encaminhar os seus interesses, né? E aí as atenções se voltam todas para o Palácio do Planalto. E o presidente Jair Bolsonaro não foge da luta e dá a notícia como se não houvesse nenhum tipo de recesso aqui em Brasília. Ou seja, a política está funcionando a todo vapor. O Zé, mas para fechar, em algum momento da sua longa jornada em Brasília, você se lembra de alguma vez que os parlamentares saíram em recesso sem aprovar a LDO? Não é comum, né? Não, não é comum, mas já houve sim várias e várias vezes. Essa história de recesso passou por vários setores, várias etapas. A primeira era de que um recesso parlamentar era seguido de uma convocação extraordinária do Congresso. Isso significava mais dois salários, né? Que é considerado uma legislatura. Então, numa convocação extraordinária, se ganha um salário quando se chega e quando termina. Ou seja, o parlamentar garantiu o 19º salário. Aí proibiram o pagamento desses dois salários extras. Para cada convocação eram duas por ano, né? Em julho e dezembro. Aí, não ganhando nada, acabou essa história de convocação extraordinária do Congresso. A gente nem mais se lembra da última convocação extraordinária, porque não paga, Tiago. Zé Maria, até mais tarde. Bom trabalho pra você. É isso. Muito bom dia. Bom dia a todos.